TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Olá meus amores, salve Maria Imaculada, já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde Com alegria recebendo cada um de vocês aqui em nossa TV Imaculada Vocês que acompanham toda a programação do Viver com Fé e Saúde, toda a programação da TV Imaculada Então nosso muito obrigada sempre E vocês sabem, como começar o programa Viver com Fé e Saúde sem nos consagrarmos a Nossa Senhora Então eu já te convido a ir silenciando o seu coração, fechem os seus olhos E vamos colocar todos os nossos pedidos, as nossas intenções, sobretudo os nossos agradecimentos Nas mãos da Mãezinha do Céu E vocês sabem que ela recolhe tudo com o maior carinho e leva até o coração do seu filho Jesus E lá nós estamos Vamos então nos consagrar a Nossa Senhora? Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser Para que disponhais de mim para o bem de todos Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja Cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso filho Jesus no mundo Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós recomendados Ah, quão bom é quando nós colocamos no colo da Mãe Maria Vai dando uma mansidão em nosso coração Embora tanta turbulência, tantas adversidades que a gente vem enfrentando Que será de nós sem a nossa fé, não é, minha irmã e minha irmã? Então a gente precisa perseverar Nós precisamos acreditar E olhar realmente para as coisas do alto Sem sombra de dúvidas, isso faz toda a diferença Você sabe que você não está sozinho Por maior que sejam as dificuldades Claro que eu quero agradecer sempre, né? Todos vocês que nos acompanham E também convidá-los para nos acompanhar Nas redes sociais, gente, olha isso Vamos curtir lá as redes sociais da Milícia da Imaculada? Nós estamos no Facebook, TV Imaculada Oficial E também no Instagram, arroba TV Imaculada O tema dessa semana nós vamos falar Sobre algo que está acontecendo E a gente precisa ter esse olhar diferenciado também Até por conta acerca dos cuidados e da busca Em tempo hábil Nós vamos falar sobre trombose em Covid-19 E o nosso convidado é o Dr. Robert Guimarães Ele que é cirurgião vascular e endovascular Já está ali aguardando, está falando direto de São Paulo Capital E vai nos trazer informações muito relevantes Acerca dessa questão que está acontecendo Diante da pandemia, diante de tudo o que nós estamos vivendo Tá bom? Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo E voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde Claro, sempre, né gente? Agradecendo mais uma vez A companhia de todos vocês que estão aí Que acompanham não só o programa Viver com Fé e Saúde Mas toda a programação da TV Imaculada Então nossa gratidão imensa a cada um de vocês Milites e não milites ainda E que vocês podem se tornar também fiel Escudeira aqui nesse grande exército da obra de Maria, nossa mãe Vocês viram o tema dessa semana Nós falaremos sobre trombose em Covid-19 Olha só E o nosso convidado direto lá de São Paulo Capital É o Dr. Robert Guimarães Ele que é cirurgião vascular e endovascular Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Dr. Robert Olá, eu que agradeço o convite Muito obrigado Estou à disposição para esclarecer as dúvidas Sem dúvida alguma Que você vai esclarecer muita coisa aqui para a gente Para todos nós Mas antes de nós entrarmos nesse assunto de Covid-19 Eu gostaria que você nos falasse um pouco Acerca exatamente do que vem a ser a trombose, Dr. Robert Olha, trombose é uma doença na qual o sangue torna-se um coágulo Ou seja, o sangue no interior dos vasos Para que ele circule da forma adequada Ele tem que estar líquido A partir do momento em que ele vira um sólido Ele vira um coágulo Nós temos uma trombose É importante destacar que a principal trombose A principal forma de trombose É quando ocorre a formação de coágulo nos vasos das pernas Porém, trombose pode ocorrer em qualquer vaso do corpo Nas pernas, nos braços, até mesmo no cérebro Nos vasos do cérebro Dr. Robert, a trombose nessa pandemia e tudo mais Ela acontece durante o processo Enquanto o paciente está com a doença Com Covid-19 Ou isso é uma sequela após Covid-19, Dr. Robert? O mais comum é a trombose ocorrer Durante a fase inflamatória Que é aquela fase que começa a partir do décimo dia de doença Ok Porém, nós temos observado pacientes que já receberam alta Que já foram considerados tratados do Covid-19 E depois de até cerca de quatro semanas Eles evoluem com a trombose Então, é mais frequente ocorrer no momento até o décimo dia Porém, pode ocorrer até quatro semanas E no caso dessa sequela, né? De acontecer pós-Covid Nessas quatro semanas, né? Após essas quatro semanas Quais são os sintomas que a pessoa tem, Dr. Robert? Quando a trombose acomete as pernas Que é cerca de mais de 80% dos casos Os principais sintomas são dor e inchaço na perna E normalmente ela é unilateral Ou seja, de um lado só Então, o paciente começa com uma dor Com um inchaço Um inchaço que não melhora quando coloca a perna pra cima Então, quando isso acontece O ideal é procurar uma ajuda médica Entendi E por que essas infecções, né? Estão acontecendo nesses pacientes pós-Covid E aumentando o risco de desenvolver essa trombose? É importante que se diga Que assim, o Covid, ele é uma doença O vírus, o coronavírus Ele acomete a região mais interna dos vasos Que chama endotélio Imagina que ele faz uma cicatriz no vaso E quando o sangue passa Isso ativa algumas substâncias inflamatórias Que podem provocar a formação do trombo Porém, é importante que se diga Que fora a própria agressão do Covid ao vaso Nós temos também os fatores de risco Que são inerentes a cada pessoa É Quais são esses fatores de risco? São os fatores de risco Pra trombose em pacientes não Covid Que são Idade Normalmente acomete Os tromboses acometem pacientes acima de 60 anos Uso de anticoncepcional Principalmente a base de estrógeno No caso das mulheres Obesidade Tabagismo E o sedentarismo Esses são os principais fatores de risco Para o desenvolvimento de uma trombose Entendi E aqueles pacientes que tiveram sintomas leves Do Covid-19 Também podem ser acometidos Sequelados Numa pós-doença Ou é somente para aqueles que tiveram O quadro mais grave da doença O quadro mais grave do Covid Os quadros mais graves de Covid Já tem estudos que mostram Taxa de trombose De até 16% Ou seja, de cada 100 pacientes graves 16% são acometidos com trombose Nos casos mais leves Nós não temos uma estatística Porém, é muito inferior Mas pode sim acontecer trombose Em pacientes que tiveram a forma leve do Covid Entendi E está se falando muito, né? Nessa questão da síndrome pós-Covid Que são onde as pessoas vão apresentando várias sequelas Como que é possível de diagnosticar neste caso, doutor Robert? Olha, o Covid Eu costumo falar para os meus pacientes Que é uma doença que Até hoje a ciência está batendo cabeça Haja vista Todo dia a gente vê uma notícia diferente Às vezes vai e volta Então, assim Cada dia no consultório Eu recebo paciente com uma queixa diferente Olha Queda de cabelo Queda de cabelo Unhas quebrando fácil Dores na perna Mesmo sem trombose Já tem paciente que chegou de cadeira de roda Foi encaminhado para o neurologista E foi diagnosticado que O Covid tinha cometido O neuromotor Que é o neurônio Que provoca Que estimula a motricidade Então, assim É uma doença que ela pode Trazer várias sequelas Das mais variadas formas possível E tem sido muito subjetivo Como você colocou Cada pessoa Alguns estão tendo essas sequelas Pós-Covid Outras não Independente Se é quadro leve Quadro grave Então é algo ainda que Está sendo descoberto Vamos dizer assim Estamos descobrindo juntos Tudo que vem acontecendo Mas em relação a esses pacientes Que tiveram essa sequela De trombose Pós-Covid Como que é realizado Esse tratamento Doutor Robert? O tratamento da trombose A principal trombose Que é a trombose venosa Que acomete as veias Dos membros inferiores O principal tratamento É através de medicamentos Que afinam sangue Ok Que são os medicamentos Da classe dos medicamentos Anticoagulantes Então esses medicamentos São prescritos Por um médico Normalmente um cirurgião Vascular E que vai acompanhar Esse paciente Por um período Entendi Pessoal Nós precisamos Na realidade Estar muito atentos Doutor Robert Em relação Ao que a gente vai sentindo E não silenciar Não ficar em casa Porque é importante Que de fato Esses pacientes Que tiveram Covid Sentir algo diferente No teu corpo De que não está habituado É importante Buscar o médico Importante Não ter medo Não ficar em silêncio É importante Você ir buscar ajuda E tentar desmistificar O que está acontecendo No seu organismo Eu costumo falar Para os pacientes O seguinte Escuta teu corpo Olha Nós sabemos Quando nós não estamos bem Tem aquele dia Que a gente levanta Mais indisposto Mas se isso Permanecer Perdurar Por algum tempo Procure uma ajuda Procure uma ajuda médica O especialista Ele vai saber Ele orientar Da melhor forma Se não for nada Ótimo Mas não podemos Deixar passar batido Uma trombose Por exemplo Que pode evoluir Com consequências Graves Como uma embolia pulmonar Por exemplo O que é importante É não silenciar Não deixar passar quieto Porque de repente Pode ser que evolua Para um quadro mais grave Não? Justamente O que eu estou falando Isso Uma trombose Por exemplo Que ela é facilmente Tratada Com um anticoagulante Se ela evoluir Para uma embolia pulmonar Que é quando O coágulo Que está na perna Sobe para o Vaso do pulmão Isso pode ter Consequências Muito mais graves Entendeu? Sim Então o ideal É você procurar Uma ajuda Já no início Quando você vê Que não está tudo bem Que tem algo errado Tem uma dor na perna Que não passa Um inchaço Que não regride Então procure Ajuda médica No início Doutor Robert O paciente procura Realmente é diagnosticado Que ele está Desenvolvendo uma trombose É realizado esse tratamento Conforme você nos trouxe E após esse período De tratamento Esse paciente Ele é curado Ou é necessário Um tratamento contínuo Em relação a essa A essa problemática E outra coisa também Pode haver outras complicações Além dessa Que você já apresentou Para a gente Quando o paciente Tem uma trombose Na grande maioria Dos casos É quando não tem Outras Doenças provocando Como um câncer Também Que é causa de trombose Mas na grande maioria Dos casos Essa trombose É cuidada sim De qualquer forma O paciente Tem que ser acompanhado Com um especialista Para ver se ele Não vai desenvolver O que nós chamamos De síndrome Pós-trombótica Que são Consequências Sequelas Que podem ocorrer Em decorrência De uma trombose E podem surgir Anos depois Isso pode variar Desde inchaço Que não cede O paciente Fica com inchaço Crônico na perna Tá Chamado de linfedema E pode até mesmo Desenvolver Aquelas úlceras Úlceras varicosas E varizes Nas pernas Em decorrência De uma trombose Isso ocorre Anos depois Às vezes Cinco Dez Quinze anos Depois do evento Trombótico Entendi E ela pode ser evitada Doutor É A trombose Ela pode Ser evitada Desde que você Tenha hábitos Saudáveis Mas se você Pegar um covid Mesmo você Tendo hábitos Saudáveis Isso pode não ser O suficiente Porque como nós Estamos vendo O covid Ele é uma doença Que Não ataca Só os idosos Não mata Só os idosos Infelizmente Ela também Tem cometido Pessoas jovens Pessoas sem nenhuma Comorbidade Isso significa Que qualquer um De nós Podemos ser Acometidos Pela trombose Após A cura Vamos dizer Após você ter passado Pelo processo De covid Qualquer um De nós Podemos ser Acometidos Eu falei No início Que existem Os fatores De risco Para trombose Sim Vamos recapitular Rapidamente Idade Acima de 60 anos Uso de anticoncepcional Estrógeno No caso das mulheres Tabagismo Obesidade E sedentarismo Ok Essas são as pessoas Mais suscetíveis A ter uma trombose Porém Qualquer um Que possa Contrair o coronavírus Ele pode sim Estar sujeito A desenvolver Uma trombose Claro que se você Tiver os fatores De risco As suas chances Serão maiores Você trouxe Para a gente Que há um índice De 16% Né Nesse Acometimento Como que esses pacientes Eles chegam Para ti No consultório Eles já sabem Da noção Do que está acontecendo No corpo deles Eles já sabem Que é algo Que é proveniente De uma sequela De covid Eles chegam Assustados Como é que é Esse perfil De pacientes Que está chegando Para ti A trombose Ela ainda é uma doença Que assusta muito Sim Porque normalmente A população geral Ela liga a trombose A uma embolia pulmonar Então eles chegam Com receio De que aquele coágulo Que está na perna Possa ir Para o pulmão E possa ter Uma consequência Muito mais Drástica Entendeu Então ainda assusta Muito Quando fala em trombose Assusta muito A população geral Isso significa Que eles chegam Apavorados Pelos sinais Pelas dores Se há algo visível Eles já chegam Apavorados Para ti A grande maioria Chega bem Apreensivo Alguns até Como você está falando Apavorados mesmo Principalmente Com medo Da embolia pulmonar Que é quando O coágulo Sai da perna E vai Para o pulmão Para quem está Nos assistindo Doutor Fala para a gente Da diferença que existe Entre a trombose E a embolia pulmonar Embora você já tenha Falado algo Mas Clarifique para a gente Para que a gente Possa ter assim Uma clareza mais exata Em relação A diferença Até porque senão As pessoas Como você colocou Já ficam assustadas Achando que é uma Embolia pulmonar Só que tem pessoas Que não sabem nem O que é embolia pulmonar E vão naquela questão Que é popular Daquilo que é dito Falar Olha cuidado Que já pode ser uma embolia E aí acaba Desesperando muito mais Então são coisas diferentes Claro que é algo Muito grave Que precisa ser assistido Mas Para quem está Nos acompanhando E não sabe exatamente Qual que é a diferença Entre uma coisa e outra Fala para a gente A trombose Normalmente acomete O vaso da perna Então vai dar Dó E inchaço Na perna Esses são os principais Sintomas Tem vermelhidão Doutor? Pode ter vermelhidão Sim Tá E um pouco De aumento De temperatura Embolia pulmonar É uma complicação Da trombose Que claro Não ocorre Em todos os casos Diga-se de passagem E é quando Esse coágulo Que está No vaso Da perna Ele migra Pela circulação E vai Obstruir Entupir Um vaso Pulmonar Um vaso Que está Localizado No pulmão Esse entupimento Do vaso No pulmão Vai levar Ao que a gente Chama de Infarto pulmonar Que é Uma morte Do tecido pulmonar Daquela região Que estava Sendo irrigada Alimentada Pelaquele vaso Que foi Obstruído Ok Então Trombose venosa Profunda É o coágulo Na perna Embolia pulmonar É esse coágulo Que migrou Caminhou Pela circulação E foi Entupir Um vaso No pulmão Ok Doutor Fica aí Que a gente Vai continuar Conversando Já já Viu Porque agora Nós precisamos Ir para um breve Intervalo E voltamos Aqui mais um pouquinho Com o programa Viver com Fé E saúde Estamos de volta Aqui com o programa Viver com Fé E saúde Sempre agradecendo Todos vocês Que nos acompanham Que acompanham Toda a programação Da TV Imaculada E eu quero dizer Também Que você Faz o Viver com Fé E saúde É Sabe como Sugestões de pauta Vocês podem Sugerir pautas Aqui para a gente E vocês podem Ligar em horário Comercial No 3349 1015 E dizer Eu quero Sugerir uma pauta Para o programa Viver com Fé E saúde E tem o WhatsApp Também Né gente Tão prático Mandar uma mensagenzinha Lá E nós vamos Responder com Maior carinho No 993470532 Pense aí Algo que você Gostaria que nós Trouxéssemos aqui Para a gente Poder aprender Um cadinho mais Com os nossos Convidados Que são assim Todos escolhidos A dedo Pessoas maravilhosas Que trazem informações Muito relevantes Para todos nós E nessa semana Nós estamos falando Sobre trombose Em covid-19 E o nosso convidado É o doutor Robert Guimarães Ele que é cirurgião Vascular Ele que é endovascular Já trouxe várias Informações para a gente No bloco anterior E eu gostaria De saber agora Doutor Robert Em relação A questão Do diagnóstico Como que é realizado Esse diagnóstico No paciente Com trombose Então vamos lá Como eu falei Anteriormente Os principais sintomas De uma trombose São Dor Inchaço Na perna Pode ter um aumento De temperatura E pode ter uma vermelhidão Ok Quando você tiver Esses sintomas Claro você vai procurar Um especialista E o especialista Vai pedir Um exame Que é um tipo De ultrassom É uma ultrassonografia Com o modo Doppler Esse exame É capaz de ver O sangue Fluindo no interior Dos vasos E em caso De uma trombose Ele vai conseguir Diagnosticar O ponto exato Em que formou O coágulo Ou o trombo Que é quando O sangue Passa para um estado Sólido Então É um exame Fácil de fazer Um exame Rápido Não precisa De jejum Não tem que Tomar contraste É um tipo De ultrassonografia Bem simples De ser executado Ok A região Da perna Que é acometido É do joelho Para baixo Ou a perna toda Doutor Robert É mais comum Acometer Do joelho Para baixo Mas pode acometer Desde a raiz Da coxa Desde a região Da virilha E há dores intensas Quando o paciente Tem Doutor Quanto maior A trombose Ou seja Quanto maior O trombo Quanto maior O vaso acometido Maiores vão ser As queixas Então se você Tem um coágulo Que está obstruindo Desde a região Da virilha Até a região Da perna Você vai ter Mais inchaço Você vai ter Mais dor Você vai ter Mais vermelhidão Entendi Doutor Robert Deixa eu te perguntar Algo Muito se fala Covid-19 Coronavírus Então há ainda Muita especulação Há ainda Muita fake news Ainda muito medo Né Esses pacientes Que já tiveram Um diagnóstico De trombose Ele pode ser vacinado Porque existe Uma campanha Muito grande Muito séria E que nós precisamos Sim falar Da importância Da vacina Da importância De todos nós Estarmos vacinados E de a gente Poder seguir Realmente Toda a programação Que está sendo realizada Para que essas vacinas Aconteçam Mas aqueles pacientes Que já tiveram Trombose Há alguma preocupação Nesse sentido Em relação à vacina Há alguma divertência Para esses pacientes Ou eles podem Fazer a vacina Também Assim como Todas as demais Pessoas que não tiveram Ainda o diagnóstico De trombose Há bem pouco tempo Atrás Cerca de um mês Surgiu uma polêmica Muito grande Porque a sociedade Europeia Eles paralisaram A aplicação De uma das vacinas Que é a vacina Dióxido De AstraZeneca Porque foram Diagnosticados Após um milhão De vacinados Seis pacientes Desenvolveram Trombose Na realidade Eles ainda estão Estudando Se essa trombose Tem relação Direta com a vacina Pouco demais E por precaução Eles suspenderam Mas assim É importante A gente deixar bem claro Que vacinar É a nossa salvação Nós temos Que tomar a vacina Vejam Foram apenas Seis pacientes No grupo de Um milhão De pacientes Tá Uma trombose Entre os pacientes Tabagista A quantidade De pacientes Tabagistas Por exemplo Que tem trombose Mesmo que não tiveram Coronavírus É muito maior Entendeu Moças Que tomam Anticoncepcional A base de estrógeno A quantidade Delas Em um milhão É muito mais Que seis Entendeu Então assim Não tenha medo De tomar a vacina É importante Que tomemos A vacina Para que Possamos Atravessar Essa pandemia E Que logo logo A vida Volte ao normal Até porque Nós estamos Todos unidos E de mãos dadas A ciência É totalmente De mãos dadas Investigando Estudando Trabalhando Para que todas Essas dúvidas Possam ser sanadas Também em um breve Espaço de tempo Doutor Robert Porque a ciência Não para A ciência Está aí sempre De forma acirrada Buscando Inclusive Respostas Não para E Os cientistas Eles são Incansáveis O que move Um cientista É É buscar o novo É buscar Descobertas Então vocês Podem ter certeza Que em cada canto Desse mundo Tem milhares De cientistas Que não estão Dormindo Não estão Parando O cérebro Está girando 24 horas Em busca De soluções Tem muita gente Que fala Mas a vacina Foi desenvolvida Muito rápido Claro que foi Desenvolvida Rápida Você não imagina A quantidade De pessoas Que tiveram Trabalhando Para o desenvolvimento De uma vacina Dessa Por isso Que foi Desenvolvida Rápido Confiemos Na vacina Não temos Que pôr em dúvida Qualidade De vacina A vacina A é melhor A vacina B Tome a vacina Que chegar No seu braço A vacina Que você tiver É possibilidade De tomar Vamos vacinar E vamos Passar por Essa pandemia Mais forte Se tiver Que houver Uma escolha Que seja Pela vida Que seja A escolha Da vida Para que a gente Realmente Possa Se livrar Exatamente De tudo isso Que nós estamos Vivendo Acerca dessa pandemia Não doutor Robert E sendo assim Ainda que estejamos Vacinados Que a gente Possa seguir Com todos os cuidados Necessários Não É importante A gente Frisar isso Nós estamos Avançando Na vacinação Cada dia Que passa Mais pessoas Vacinadas Tem as dificuldades Para obter Vacina Isso é no mundo Todo Não é só No Brasil Mas é importante Nós frisarmos Que mesmo Aqueles pacientes Que já foram Vacinados Eles tem que Continuar assim Com as medidas De proteção Uso da máscara Uso do álcool gel Lavar sempre as mãos Manter o distanciamento Social A pandemia Ainda está aí Infelizmente Ainda temos Um número alto De óbitos Ontem mesmo Morreu mais de 2.500 pessoas Tá Então Mesmo para os Vacinados Temos que continuar Com as medidas Profiláticas Até porque Esse inimigo É invisível É inteligente É rápido É traiçoeiro E é cruel Não doutor O que eu mais Escuto é O paciente Falar Doutor Eu não sei Como eu peguei Não saí de casa Trabalhava de home office E peguei Porque é isso que você falou Nós estamos lidando Com algo invisível Né Não tem Você não consegue ver Você não consegue sentir O cheiro Você não sabe De onde ele vem Mas ele vem Instalando o seu corpo E pode causar um dano Como muitas pessoas Já foram vitimadas Inreversível Né Exatamente Doutor Robert Voltando em relação A questão da trombose Todos nós já sabemos Que a importância Da atividade física E a importância De uma alimentação Adequada É fundamental Para a nossa saúde Claro que Dentre várias outras coisas Mas eu quero fazer O recorte Para esses dois detalhes De alimentação E de atividade física Para a trombose Também eu acredito Que não seja diferente Trombose não é diferente Atividade física E alimentação saudável Elas São os dois principais Remédios que existem No mundo As duas conseguem Controlar a glicemia Controlar a pressão Prevenir índices De depressão As pessoas que fazem Atividade física Desenvolvem menos depressão Conseguem controlar o peso Então assim Se eu tiver Tem aquele ditado Que fala Conselho se fosse bom Ninguém dava Vendia Mas se tiver um conselho Que eu possa dar a vocês Pratiquem uma atividade física Mesmo sem gostar Não tem que gostar Você tem que fazer Fazer pro bem Do seu corpo O seu corpo Vai agradecer Se você quer viver Mais E com mais Qualidade Você é obrigado A fazer uma atividade física E tentar Ter uma alimentação O mais próximo possível Do saudável Alimentação saudável Não significa alimentação cara Alimentação saudável Significa sim Aqueles produtos Mais naturais Um legume Um frango Um ovo Foge de produtos Enlatados Foge de produtos Empacotados Tenta ter uma alimentação O mais próximo possível Imagina que você mora Numa roça Então o que você comeria Se você morasse Numa roça E aí você com certeza Vai ter uma vida Mais saudável Vai ter menos doença Tomar menos remédio E ficar mais disposto Para a vida Quem está Eu estou usando aqui O meu depoimento Eu era uma pessoa Que não fazia atividade física Só comia fast food Eu cheguei a 123 quilos Fiquei hipertenso Pré diabético Cansado Eu dormia durante o dia De cansaço A noite dormia 12 horas De dia dormia também Porque estava cansado É Hoje graças a Deus Após mudança de hábitos Após prática regular De atividade física Eu estou conseguindo Manter 80 quilos Que é o ideal Para uma pessoa De 1,80m Olha isso Sem sombra de dúvidas Você literalmente Sabe no seu corpo físico Da importância que é A diferença que faz Quando a gente tem Esse olhar diferenciado Acerca de atividade física Que não precisa você ir Para aquela academia Mais cara Nem nada É a questão de você Poder com orientação médica Como você falou Fazer a caminhada na praça Se você tem cachorro Você vai caminhar Com o seu cachorro E eu me lembro De um educador físico Que trouxe para a gente Uma informação De que para ser considerado Atividade física Não é uma vez por semana Né doutor Robert De 4 a 5 vezes por semana Pelo menos Né E de 40 a 50 minutos Né Exatamente Inclusive a OMS Que é a Organização Mundial de Saúde Mudou esse parâmetro Hoje eles consideram Atividade física regular 5 vezes na semana 30 minutos de exercício intenso Olha Ou 5 vezes na semana Uma hora de exercício moderado Então Não adianta passear no parque Dia de domingo E falar que faz atividade física Que isso não é atividade física Atividade física tem que ser regular De 4 a 5 vezes na semana E tem que ser um compromisso Que você vai fazer Consigo E para a sua melhoria Não é para mais ninguém É para você Para você ter uma vida melhor Com menos doença Menos remédio E mais disposição Sem sombra de dúvidas Até porque é um presente Que você se dá E se a gente tiver Em relação à alimentação Que tiver que entrar Em alguma moda Que a gente entre na moda Da horta em casa Que a gente possa realmente Aprimorar tudo isso em casa E sem contar que é uma atividade laboral Que você vai desenvolver ali Sobretudo as questões De hormônios de felicidade Você está mexendo com terra Não doutor? Com certeza Ajuda a mente também Ajuda você Esparecer Como se fala E uma outra coisa Que também Eu gosto muito De deixar claro Até porque A grande maioria Do nosso público Aqui do Viver com Fé e Saúde É de adultos E idosos Doutor Robert E por isso Até a gente usa Uma linguagem Mais clara Para que eles possam Compreender exatamente isso E por conta Até das repetições Mas a importância Sobretudo De não fazer automedicação Que se você tem algo Em seu corpo E você está sentindo E você está fazendo Realizando o seu tratamento Adequadamente Com o seu médico Seu tratamento medicamentoso E a sua vizinha Está com os mesmos sintomas Que você teve no início Não significa Que a sua medicação Você vai prescrever Para o outro Ao invés que dar O nome do remédio Que está te fazendo bem É importante dar O cartão então Do médico Se for assim E não doutor Robert Parar com essa questão De automedicação Olha A gente costuma brincar Que hoje em dia Tem o doutor Google É Então Qualquer sintoma A pessoa já joga No Google E já vem um remédio E aí ela já quer Tomar aquele medicamento Pessoal Não façam isso Todo medicamento É uma potencial Droga Todo medicamento Seja uma dipirona Ele tem seus efeitos Colaterais Então nada De tomar o remédio Do vizinho Porque foi bom Para a irmã Porque foi bom Para o parente Procure ajuda De um profissional Médico Assim você não vai Ter de sabores Exato Doutor Robert Eu gostaria que você Nos deixasse uma mensagem A cerca de tudo isso Que nós conversamos Dessas informações Bem relevantes Que você trouxe Aqui para o nosso público Deixe uma mensagem final Para quem está nos assistindo Eu acho que A mensagem É que Nós temos que ter fé Porque Deus é maior Ele com certeza Está olhando por nós Sem sombra de dúvidas Doutor É algo que realmente Emociona Todos nós Porque de fato Não é fácil As pessoas Que perderam Familiares Ainda aquelas Que não perderam Mas que a gente Possa realmente Ter um olhar Ampliado Acerca das coisas Do alto Sem sombra de dúvidas E saber E saber realmente Que quem dá sabedoria Para o homem E deixar muito E deixar muito forte Ainda mais Essa questão da vacina E essa questão Dos cuidados Que são necessários Que se continuem Então muito obrigada Mais uma vez Pelo seu sim Aqui para nós Todos da TV Imaculada Muito obrigada Pelo seu sim Para o nosso programa Que você Na sua mensagem final Falou Em relação a saúde Em relação a fé Que é fundamental Para que a gente Possa continuar Seguindo Sobretudo com esperança De dias melhores Doutor Muito obrigada Eu que agradeço O convite E muito obrigado Espero ter Prestado esclarecimentos Deus te abençoe E guarde você Sua família Sua caminhada Viu doutor Amém Obrigado Amém Nós falamos Com o doutor Robert Guimarães Ele que é médico Cirurgião vascular Endovascular E falamos sobre Trombose em Covid-19 Agora nós vamos Para um breve intervalo E voltamos já já Com o programa Viver com Fé E Saúde Estamos de volta aqui Com o programa Viver com Fé E Saúde Agradecendo mais uma vez A participação Do doutor Robert Muito obrigada Querido Pelo seu sim Aqui para a nossa TV Imaculada Você trouxe informações Muito relevantes Até porque A gente fica Como ele bem colocou Na entrevista Que quando você imagina Que realmente pode ser Que seja trombose Você já chega Desesperado Você chega apavorado No consultório No consultório Então é importante A gente ter realmente Olhos para o nosso corpo Como ele falou Ouvir o nosso corpo E a gente poder buscar A ajuda realmente necessário Para de automedicação Vamos realmente Vamos realmente em busca Tudo que nós estamos vivendo E isso veio Muito tempo O pouco tempo Neste momento Muitas pessoas Da que seja de forma online Não se responde E nos transformar Em pessoas melhores Uma vez cada vez cada vez Mais Quando você é bom Para ti Quando você cuida De ti Você consegue Sem sombras de dúvidas Também fazer o melhor Para o outro Então não se espante Essa pessoa mais feliz Por você Quando você tem Esse cuidado Esse olhar diferenciado Para o outro É o recado Dessa semana Que eu quero deixar Para cada um de vocês Fiquem com Deus Tenham todos os cuidados Tenham uma semana Produtiva Abençoada E até o próximo Viver com fé e saúde Salve Maria Imaculada E até o próximo